Como é que foi então? Aliás, há pouco o António dizia-me, foi mais assustador quando eu percebi que depois dos 40 ia-me ser pais outra vez. Sim. Ficou assustada? Não. Nada. Consiga tudo. Não fiquei nada assustada. Consiga tudo a aviar. Tudo, tudo a aviar mesmo. A Cátia, que tem 19 anos, fez agora dia 14 de julho, nasceu no dia da festa da minha terra, no dia da Santeria. E eu tinha pessoas convidadas para ir lá à casa, almoçar. Mas rebentaram umas águas de manhã, o Bruno, aquele carro, de certo, nunca andou tanto como naquele dia. Maternidade. Ao Hospital São João. Ao Hospital São João. São João. O Gilberto foi na maternidade, os outros cinco foram em casa, a Cátia e o Rafael foram no Hospital São João. E então, mas eu andei a trabalhar até o último dia, no dia 13 de julho, um sábado, eu tinha estado, nós chamámos-lhe encabar cebolas, pronto, tinha estado, fazer o meu serviço de casa, tudo, pronto. E depois então, rebentaram umas águas e o Bruno foi comigo para o hospital, o quarto não andou tanto. Eu bem-lhe dizia, vai devagar, meu filho, vai devagar que eu estou bem. E a Cátia... E ali se recuperava dos partos com grande facilidade. Sim, sim, sim. Muito bem, 44 anos. O Rafael. O Rafael. O Rafael. O Benjamim da família. É verdade. É verdade. Estão para dar-lhe uma estaca, quer dizer-me, eu... Eu estou para olhar para ele, já, olha assim. Já tem ela, quase? Tem 17. 17. 17 anos. Estes estão a viver convosco? Sim, sim. A Cátia está a trabalhar, está no Hospital da Rábida, no Hospital da Luz, mas está com ideias de ir para a faculdade. A Cátia é essa que quer continuar. Ela tem três áreas que é, ou enfermagem, ou psicologia, ou veterinária. Portanto, tem mesmo que seguir um curso superior. É. E isso dá-lhe uma alegria suplementar. Sim, sim, sim. Sim, eu gostava. Mas atenção, Alice. Não foi professora, mas a Alice continuou a fazer por si. Independentemente de ser mãe de oito filhos, de continuar a trabalhar, de ter o marido também do seu lado, sempre a trabalhar, a Alice, olha, ouvi dizer que tirou a carta de condução com que irá. Com 50 anos. E fiz o nono ano com 50 anos. Porquê que teve vontade de prosseguir os estudos? Porque é uma coisa que eu gostava desde pequena. Era uma coisa, era um sonho meu. Eu gostava daquilo. Eu queria ser professora, eu queria saber. E eu acho que o saber não ocupa o lugar. Nunca? Não. Até o último dos nossos dias. Não, não. O saber não ocupa o lugar. E então, como não ocupa o lugar, eu queria aprender mais e mais e mais.